Valu que deu sorte no último jogo, hein? Vem cá, Valu, aqui pra nós, ó. Eu vou ter que fazer até uma foto, ó pessoal, faz um print aí pra poder postar no Instagram agora aí, ó. Momento, beijo na careca do Thiago Valu, que garante os três pontos. Quero o print aí, ó. Quase entregando ali a bola pro operário. Ih, vai ser expulso. Ih, vai ser expulso. Tá expulso, tá expulso. Tá expulso. Tá expulso. Meu Deus. O Everton expulso. Expulso. A descrição do lance é a seguinte. O Paulo... Nossa, velho, regaçou o cara, bicho. Mas regaçou o cara. O Paulo tentou afastar a bola uma vez, furou. Tentou afastar duas, furou. Ah não, gente, tá certo, velho. Tá certo, tá certo. Tá certo. Não tem conversa não. Atualizado. Na live 30 minutos, o Cruzeiro praticamente não sofreu. Também não criou grandes oportunidades, mas digamos que tinha o controle do jogo. Só que agora, com certeza, muda totalmente a característica da partida. Vai ser ainda mais difícil, né? Tem que ser guerreiro, tem que ser valente. O Cruzeirão cabuloso. Atenção. Tá com um homem a menos. O Everton foi expulso. É, falta atenção. Levantamento. Operário. Cabeçada. Fábio! Sensacional! Meu Deus do céu! Olha o operário. Bateu pro gol. Ah não, velho. Não, 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 não. Gol do operário. O Fábio fez uma defesa antológica no canto esquerdo. E o cara meteu o gol de bicicleta. Thiago Valor. Thiago Valor. Na verdade, na batida de falta. Foi na trave. Foi na trave. No camisa 10, o Thomas Bastas. O Pedro Ken acertou um cabeceio na trave. E aí, no rebote dessa bola na trave, pegou ali de bicicleta. Após... De Deus, velho. Atenção, Cruzeiro. Pode ser agora. Bruno José. Capricha aí, meu filho. Tá inspirado. Ainda o José. Invade o ar. Vai fazer. Rola, meu filho. Toca, Bruno José. Olha o Cruzeiro. Bateu pro gol. Galá, zero. Teu Rodolfo Filemón é um. E você aí, hein? Já é inscrito no canal Cruzeiro Esporte? Se não, aproveite. Clica aqui embaixo e se inscreva. É de grátis. Abraçando o Raci Neto. Mandou o seguinte. A Cruzeirão vai virar, se Deus quiser. Um abraço aqui pros cunhados na fazenda Barreira do Goiás. Estão me zoando aqui, hein? O gol de bicicleta. Tá difícil, hein, Raci? E vem operar a tensão. Bateu pro gol. E vem operário. Bateu pro gol. E que golaço, Thiago Valor. O cara tinha acabado de mandar o superchat aqui, ó. Estão me zoando por causa do gol de bicicleta. Vem operário e faz um golaço lá do meio da rua. Quem foi, Valor? É, me parece que foi o camisa número seis, o seis, o Silva, isso mesmo. E me parece, viu, o Luciano já falou exatamente. O Fábio... Escorregou. Seria uma bola... Ah, ele escorregou. Escorregou claramente o Fábio. O Silva, de muito longe, é, gol de bicicleta, é o goleiro que pouco fala escorregando. É, mas eu vou... A fase do Cruzeiro, dois a um. Vou retirar o que eu disse aqui, foi golaço.